E agora no programa Ai Amigos Esportes, vamos ver o que está acontecendo da Superliga de Vôlei Feminina. A oitava rodada da Superliga Feminina de Vôlei terminou ontem à tarde em Barueri, São Paulo, no ginásio José Correia. O Rinaldo de Barueri venceu o BRB Brasília Vôlei por 3x7x1, com parciais de 25x19, 21x25, 25x22 e 25x18. O destaque da partida foi a ponteira Ednara do Rinaldo de Barueri, com 25 pontos, a maior pontuadora da partida. A classificação da Superliga Feminina de Vôlei está a 5. O líder é o Dentio Praia Clube, 24 pontos, segundo o Sesc Rio de Janeiro, 23, terceiro é o Vôlei Nestlé Osasco, 18, quarto agora é o Rinaldo de Barueri, 16, quinto é o Camponesa Minas, com 15, em sexto lugar estão o Fluminense e Pinheiros, os dois têm 11 pontos. Oitavo é o São Cristóvão Saldi e São Caetano, com 9, nono lugar está o Vôlei Boro, com 8, em décimo estão empatado o BRB Brasília Vôlei e o Renata Valinhos Country, com 4 pontos. Em décimo segundo lugar, o SESC São Paulo, com apenas um ponto conquistado. A nona rodada da Superliga Feminina de Vôlei começa amanhã, quinta-feira, 23 de novembro, às 9h30 da noite, horário de verão de Brasília, no Rio de Janeiro, no ginásio da Hebraica. O Fluminense receberá o São Cristóvão Saúde e São Caetano. A nona rodada da Superliga Feminina de Vôlei continuará na sexta-feira, 24 de novembro, com duas partidas, às 7h da noite, horário de verão de Brasília, em São Paulo, no ginásio poliesportivo Henrique Vila Moim, o Pinheiros enfrentará o SESC São Paulo. E às 9h30 da noite, horário de verão de Brasília, em Uberlândia, Minas Gerais, no ginásio do Praia Clube, terá jogão entre o líder Dentio Praia Clube, que receberá o vôlei Nestlé Osasco, pela nona rodada da Superliga Feminina de Vôlei. A nona rodada da Superliga Feminina de Vôlei continuará no sábado, 25 de novembro, às 3h da tarde, horário de verão de Brasília, em Bauru, interior de São Paulo, no ginásio Panela de Pressão. O vôlei Bauru enfrentará o Rinaldo de Barueri. A nona rodada da Superliga Feminina de Vôlei continuará no domingo, 26 de novembro, às 1h03 da tarde, horário de verão de Brasília, em Belo Horizonte, Minas Gerais, no ginásio da Arena Minas, terá outro jogão. O Camponesa Minas receberá o SESC Rio de Janeiro. E a nona rodada da Superliga Feminina de Vôlei terminará somente na terça-feira, 28 de novembro, às 8h da noite, horário de verão de Brasília, em Brasília, Distrito Federal, no ginásio do SESI Taguatinga. O BRB Brasília Vôlei enfrentará o Renata Valinhos Country.